Eu entendo a nossa previdência como um santuário, porque ali está o dinheiro dos aposentados e dos aposentados. É um santuário para ninguém mexer. Por isso a proposta que submeto à Câmara de independência dos mandatos. Nós temos um bilhão e quase 26 milhões de reais para investimentos, que são feitos investimentos que rendem de 3 a 3,5% ao ano fora inflação. Ou seja, uma rentabilidade muito boa para um país de inflação baixa como o nosso. Então nós estamos enriquecendo a previdência municipal. Com essas alterações também da legislação, nós vamos poder competir num grau de maior qualificação junto às premiações e certificações. Nós estamos discutindo a nível nacional hoje um problema seríssimo que é o problema da previdência. E o prefeito já sai na vanguarda e inicia um projeto diferenciado.